Estou um bocadinho desostinado porque nós estivemos a gravar com muito fumo e então o dióxido de carbono entrou no nosso cérebro e nós estamos assim. E pronto, olha como podes ver eu ainda tenho o dedo preto. Se tu puseres isto no Jornal da Noite eu dou-te 100 contos.